Bom, e já estamos aqui sentadas, eu aqui de cor de rosa, no tema, em homenagem, feliz dia da mulher, doutora. Feliz dia da mulher, Tati, feliz dia da mulher para todas as mulheres que nos assistem, para minha filhinha, para minha mãe. Olha, eu falei que hoje eu ia mandar um monte de beijo, então o segundo beijo vai para a senhora, minha convidada do dia. Obrigada, Tati. Doutora, eu abri aqui o bate-papo falando que a mulher é a maioria e tem uma outra informação que eu não disse, a mulher ela é mais cuidadosa que o homem quando o assunto é saúde. Com certeza. Está aí a pandemia que não nos deixa mentir, né? Mulher sempre lembra da máscara, mulher sempre lembra do calendário vacinal, mulher arrasta o homem, pois é. Mas justamente, pegando uma carona sobre esse assunto, qual que é a idade ideal para cada fase da vida, para a gente começar a se cuidar? A gente sabe que ali na infância tem as idas ao pediatra. Mas e depois, com a menina, com a adolescente, como que fica isso, doutora? É bem legal essa pergunta, viu, Tati? Na verdade, eu atendo algumas mães no consultório e elas me questionam, quando que eu devo trazer a minha filha ao ginecologista, né? Alguns pediatras ainda vão atender essas crianças, alguns pediatras até 13 anos, outros até 17. Aí depende muito daquela intimidade que o pediatra tem com a criança também, de alguns protocolos, teoricamente seriam 13 anos, 12, 13 anos. Mas a gente sempre diz que se essa menina já iniciou a fase da menstruação, se ela já começou a menstruar, se ela está tendo alguns distúrbios com essa menstruação, às vezes está excessivo o volume, às vezes é cólica, ou, né, está ali, talvez, iniciando vida sexual, relacionamento, namorinho, é sempre bom trazer, né, essa menina para a gente bater um papo, para ela, e criando intimidade comigo também, né, ou eu, outro ginecologista, outro colega, para que ela, enfim, consiga buscar ajuda sempre que for preciso, né? Então, se essa menina, né, na puberdade já tem acesso desde o começo ali às consultas, ela vai se soltando com o tempo e a gente consegue ajudar ela a prevenir diversas doenças, gravidez indesejada, né, enfim, tudo o que pode acontecer aí nessa fase da puberdade, né? Mas a senhora acha que isso está já bem implantado entre as famílias, que as mães levam suas filhas, ou que ainda existe aquele preconceito, aquele tabu de, ai, quanto mais cedo levar minha filha ao ginecologista, mais cedo eu estou incentivando ao início da vida sexual ativa. Aliás, a gente tem esse tabu muito presente com a vacina do HPV. Justamente. Que é um baita de um tabu, né? Justamente. Existe esse mito? Ainda existe esse mito, né? Ainda existe esse mito de, se eu começo um anticoncepcional pra ela, poxa, então eu estou dando um aval pra ela começar a vida sexual, e a gente sabe que não é por aí, né? Na verdade, o anticoncepcional, o maior, assim, a maior indicação da prescrição dele é a contracepção, mas ele tem inúmeros eventos, efeitos adicionais, né, que podem tratar uma disfunção menstrual, uma cólica menstrual intensa, uma TPM intensa, mas esse tabu ainda existe, né? Eu diria que talvez no meu consultório 50%, 50%, né? Tem aquelas mães que vão com as filhas, levam as filhas, mas quando a gente toca no assunto de contracepção ainda, não, ela não vai começar a vida sexual agora. E aí, infelizmente, a gente chega nos níveis alarmantes que a gente tem de gravidez indesejada, né? E de gravidez na adolescência. Exatamente. Bom, outra curiosidade é também a questão das fases da vida de nós, mulheres, né? A gente está falando da adolescente, daí envolve a puberdade, depois vem a fase do jovem adulto, o início da vida sexual ativa, depois a fase adulta, enfim, cada fase nós, mulheres, a gente passa por uma história, né? Como que é o papel do ginecologista em cada uma dessas fases, doutora? Na verdade, eu falo que o ginecologista, ele é o grande clínico da mulher, né? E muitas vezes psicólogo também dessa mulher. E aí a gente tem que ficar atenta em cada fase da vida, porque vai mudando o nosso metabolismo, muda a nossa composição hormonal, mudam as nossas necessidades diárias, né? De alimentação e de exercício físico, né? Então, ao longo da vida, a gente vai diminuindo o nosso metabolismo. Muitas mulheres, às vezes, chegam pra mim na menopausa e falam Poxa, mas a menopausa está me fazendo engordar, né? O metabolismo cai muito, então aquilo que eu fazia de exercício físico já não é o suficiente. Eu preciso me exercitar mais, eu preciso cuidar mais da minha alimentação, né? E aí o ideal é que a gente vá avaliando paciente por paciente, levando em consideração a história familiar, a genética daquela mulher, qual que é a rotina dela de trabalho, onde que a gente pode ajudá-la a corrigir insônia, sedentarismo, alimentação incorreta, né? Pra que ela evolua sempre com saúde, né? Não vou falar que ela é embeleza, porque a gente não enbelece. Essa palavra não combina na mesma frase em que tem uma mulher. Pois é, doutora, e daí a senhora citou o perfil hormonal. É importante, então, a mulher... Porque é engraçado, né? As mulheres, muitas vezes, a gente não sabe da gente mesmo qual é o dia que a gente ovula. Qual é o meu ciclo menstrual. Então, quiçá saber o meu perfil hormonal pra traçar aí outros objetivos, né? Pra uma gestação ou pra uma menopausa menos sofrida. É importante traçar esse perfil hormonal ainda na juventude? O importante, na verdade, Tati, não é a gente fazer o exame laboratorial e saber como está a minha concentração hormonal. Até porque quando a gente dosa, a gente dosa estático, né? Naquele momento, a dosagem hormonal. E a gente sabe que nossos hormônios variam ao longo do dia. Eles não são produzidos de forma linear, eles são produzidos de forma pulsátil. Então, em determinados períodos, eles vão estar numa concentração maior ou menor. Mas é justamente importante isso que você falou. A mulher, a gente conhece muito do perfil hormonal dela pelo ciclo menstrual. Então, como vai esse ciclo menstrual? Como vai essa ovulação? Como que está indo a parte do exame físico mesmo, ginecológico dela? Então, com isso, o ginecologista já tem sinais. Se tem hormônio a menos ou não, se ele precisa trabalhar com uma reposição, se ele precisa investigar mais profundo ou não. Mas não necessariamente toda mulher precisa fazer o screening laboratorial hormonal dela. Mas a gente só vai descobrir indo ao ginecologista. Indo ao ginecologista. Doutora, agora eu quero entrar numa outra seara aqui da nossa discussão. Quando a gente fala de saúde, né? Vou falar justamente o contrário. Quando a gente fala de doença, a gente já dá o diagnóstico, né? Então, diabetes já tem o diagnóstico. E hipotiroidismo tem o diagnóstico. A ausência de doença não é sinônimo de saúde. Não é sinônimo de saúde, né? Como é que a gente explica isso? A própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, define que saúde é o bem-estar físico, né? E aí, ausência de doença mental e social, né? Então, por isso que eu comentei até que nós, ginecologistas, acabamos sendo também os psicólogos dessa mulher. E não que a gente substitua. As minhas pacientes sempre recebem encaminhamento para consultar. Acho que cada um na sua área. Mas ela precisa desse primeiro alerta, né? De, olha, acho que vale muito a pena você passar por uma sessão de terapia, de aconselhamento. Porque realmente não é só ausência da doença, né? A gente precisa estar bem mentalmente, né? E aí foram dois anos de pandemia. Ainda existe a pandemia, né? Não acabou. Mas que trouxe uma sobrecarga emocional para muitas mulheres grandes, né? E o bem-estar social. E a gente ficou dois anos praticamente aqui mais limitado, de contato, de amigo, de envolvimento, né? Então, eu tenho certeza que provavelmente os atendimentos psicológicos aumentaram. Se não aumentaram, deveriam ter aumentado. Porque eu percebo no consultório realmente que essa população, ela está mais adoecida mentalmente e socialmente, né? Às vezes a saúde vai bem, os exames laboratoriais estão excelentes, de rastreio de doenças ginecológicas excelentes, mas ela está mais debilitada emocionalmente e socialmente, né? Então, o que significa uma mulher saudável? É o equilíbrio... É o equilíbrio. Da saúde física? Da mente, do social e da saúde física. E aí quando a gente fala de mente, também entra em aspectos espirituais? Uma religião, a fé ou somente o social? Na verdade, quando a gente fala em mente para essas mulheres, porque é religiosidade, quando a mulher vai ter a sua, né? Então, algumas vão seguir algumas religiões, outras não, né? Mas quando a gente fala em bem-estar mental, a gente fala mesmo das crises de ansiedade, das crises de pânico, da insônia, da depressão, né? Que é o grande mal do século, enfim. Ela precisa estar bem com tudo isso. Maravilha. Quais os cuidados, então, com a saúde feminina que a gente deve se atentar, doutora? Eu, jovem adulta, não vou dizer que sou adulta, sou uma jovem adulta, mulheres mais velhas que estamos assistindo, mulheres mais velhas que são mães de crianças e adolescentes, o que a gente tem que estar atenta, doutora? Na verdade, eu acho que a mulher, a adolescente, enfim, né? A paciente que já está na menopausa, ela precisa estar atenta numa alimentação balanceada, em realizar atividade física, em fazer uma visita regularmente ao ginecologista dela de escolha para poder fazer os exames de rastreita e diagnóstico precoce de doenças, né? Então, eu acho que é um equilíbrio, né? Não dá para a gente fazer, né? Às vezes eu pego muito paciente, ah, na minha família todo mundo é diabético, eu vim aqui fazer o exame para ver se eu sou diabético ou se estou ficando. Mas come mal, está sedentário, né? Então, poxa, às vezes não está naquele momento, mas... Está dando sorte para o exame. Então, eu acho que cuidar da saúde é isso, né? A gente precisa ter alimentação saudável, né? E aí, inúmeras, né? Verduras, frutas, beber muita água, ter um equilíbrio de exercício físico, então não dá para ficar sedentária sempre, a gente sabe que isso traz inúmeros prejuízos, e quanto menos exercício a gente faz, né? Quando vai chegando na menopausa, isso acaba sendo prejudicial para a saúde óssea, para a saúde muscular, para a mobilidade, né? Perda de autonomia. É, a minha filha até comenta, por que você fica fazendo exercício? Porque a mamãe quer entrar rápido no carro. Sempre, né? Então, é mobilidade, né? A gente precisa buscar atividade física justamente para evitar adoecer. E a senhora falou de um ponto importante, que acho muito válido a gente destacar, lembrar a prevenção, o diagnóstico precoce, a gente está no Março Lilás, que é o mês de campanha de conscientização ao câncer de colo de útero. Então, veio justamente a calhar. Sim. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Tati. Foi um prazer te receber aqui em casa. Eu que agradeço, feliz dia da mulher. Obrigada, venha sempre que quiser, viu? Obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha, e daqui a pouco tem mais A Casa é Sua. Fica por aí. Fica por aí.